Hoje esse vídeo é dedicado a todas as pessoas que vêm aqui e falam Márcia, tudo fica bom no seu cabelo, seu cabelo fica lindo com tudo Você pode lavar só com água, com sabonete, que seu cabelo fica bom, fica sempre igual Não é bem assim não, minha amiga Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Márcia Salles Sejam todos bem-vindos E hoje vou mostrar pra vocês produtos que deram muito ruim no meu cabelo Muito ruim mesmo Eu já passei quase todos pra frente, só tem um que foi o mais recente que eu testei Então se você gosta de vídeos de produtos que deram errado no cabelo, que não rolou sentimento Então aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma dica Se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like Vou começar pelo produto mais recente que eu testei Gente, eu amo os produtos da Eudora, eu tenho vários produtos A Nutridime, óleos poderosos, a Nutriouro, a Rosé, o óleo finalizador Muita coisa dá certo no meu cabelo Aliás, tudo até hoje tinha dado certo no meu cabelo Até eu testar essa A Hairplastia da Eudora Ela tem o principal ativo, o ácido hialurônico E meu cabelo ficou Um cabelo, não que tenha ficado áspero nem nada Mas ficou um cabelo armado Com bastante fuar, com bastante frizz E embaraçado também Ficou tudo embolado Não deu certo de jeito nenhum Muitas vieram falar Mas você tinha que usar a linha toda Se eu tivesse usado a linha toda Ia ficar muito pior Eu conheço o meu cabelo E sei que quando uma coisa não dá certo Não adianta testar com a linha toda Enfim Lendo a composição Pra mim Não deu certo justamente porque Quase todos os produtos da Eudora Tem a manteiga de carité Só que os outros Eles contêm óleos na composição Então juntando a carité com óleos Meu cabelo ama Ou dá muito certo ou dá muito errado E no caso dessa Ela tem a manteiga de carité Mas ela não contém nenhum óleo na composição E meu cabelo é um cabelo seco É um cabelo fino É um cabelo leve Se não tiver um óleo pra trazer um peso Ele fica fuazento Ele fica armado Ele fica áspero Ele fica feio Então provavelmente foi por isso Que não deu certo no meu cabelo Ainda bem que eu não comprei a linha completa Porque senão ia ficar muito pior Então a hair plastia da Eudora Não rolou o sentimento Eu tô aqui fazendo uma colinha na minha playlist E não rolou o sentimento Aqui tem todas as resenhas completas De tudo que não deu certo no meu cabelo Bom, eu vou trazer uma que foi Acho que a pior experiência que eu tive em produto Produto importado Mas o meu cabelo Não deu certo Eu não sei se falar direito essa marca Schwarzkopf Schwarzkopf Não sei falar direito esse nome Tá aqui embaixo É esse nome aqui Eu chamo de Suvakovic Porque deu tão errado Que eu peguei birra com essa marca Bom, eu não tenho mais a máscara Óbvio, me livrei dela Essa eu mandei pra Carol Porque Carol disse que ama E no cabelo da Danada Deu certo Mas nós temos um cabelo muito diferente Então talvez por isso no cabelo dela deu E no meu foi péssimo O nome da máscara é ABC Bonacur Oil Miracle Brasilianute Tá? É a da Acho que é assim que fala Então, o que que deu de ruim no meu cabelo Eu testei umas três vezes Três vezes deu igual Mudei shampoo Usei condicionador E não teve jeito No dia do teste, lógico No dia da resenha Eu só usei um shampoo e a máscara Não finalizei com condicionador Com condicionador Tirava aí uns 5% Desse ninho de mafagafo Que ficou meu cabelo Mas realmente o cabelo ficou Poroso, áspero, armado Com nó Eu tive muita dificuldade De trazer meu cabelo de volta normal Geralmente lavando Usando outra máscara emoliente Que traga, né Um desmaio pro cabelo Resolve Eu levei mais de uma semana Tentando recuperar meu cabelo Dessa aspereza que ficou Então, definitivamente Essa máscara aqui Nunca mais na minha vida Bom, outra máscara Que realmente não deu certo No meu cabelo E olha que quase tudo da marca Dá muito certo Foi uma da Forever Liz A linha Babosa Esse potinho aqui verde Os produtos que não dão certo No meu cabelo Eu passo logo pra frente Ela deu um efeito Muito estranho no meu cabelo Meu cabelo ficou muito ressecado Com ela Muito áspero, tá Meu cabelo adora babosa Mas a composição é muito simples Tem babosa, glicerina E óleo de rícino Pode ser o rícino Porque meu cabelo não se dá muito Com óleo de rícino E como tem poucos componentes Talvez a ênfase Estava na babosa e no rícino, né E a babosa Ela traz hidratação Só que ela também traz reconstrução Porque ela tem muitos aminoácidos Bom, não sei Só sei que não deu certo Não teve jeito E já passei pra frente Essa máscara também Foram poucas, assim Acho que pouquíssimos produtos Da Forever Liz Que não deram certo no meu cabelo Assim como da Eudora também Que é raro Um produto da marca Não dá certo no meu cabelo Mas acontece, né Pra vocês verem Que nem tudo fica bom No meu cabelo Lembra que eu falei Da manteiga de carité Então Essa escala Manteiga de carité Pelo amor de Deus Essa escala Deixou meu cabelo Uma palha Áspero Armado Que é o efeito Que a manteiga de carité Às vezes dá no meu cabelo Já aparei muitas Você pode ver Que quase todas aqui Que não deram certo no meu cabelo Sempre tem uma manteiga de carité No meio E talvez não tenha um óleo Pra acompanhar a composição E essa escala Foi esse mesmo problema Escala geralmente Traz muita emoliência Pro meu cabelo Muita seduzidade O cabelo, né Ela tem uma ação Bem condicionante Bem emoliente Mas essa definitivamente Meu cabelo ficou áspero Ficou feio Ficou uma palha E também já me livrei dela E não quero ver nunca mais Na minha vida Bom, agora vamos pra Marca Lacan Foi só um produto Que eu testei até hoje Inclusive acho que foi Carol que me mandou E aliás tem outro Que Carol me mandou Também deu péssimo No meu cabelo Muito amiga essa Carol Fica mandando coisa Pra detonar meu cabelo Então, essa Lacan É a linha Nutri Repair Caviar e Pérola Gente Não deu certo No meu cabelo A única coisa que eu gostei Dessa linha Foi o óleozinho Que realmente é muito bom Mas Deixou o mesmo efeito Áspero Sabe Cabelo duro Cabelo esquisito Cabelo fuazento Deixa eu olhar A composição dela Se tem manteiga de carité Olhando a composição Adivinha quem tá aqui Manteiga de carité Pois é Então Enfim Meu cabelo Geralmente Não se dá bem Com manteiga de carité Então foi uma máscara Uma linha aí Que muita gente elogia Minha primeira experiência Com essa marca E já peguei trauma Eu fico assim Já com o pé atrás Quando alguma coisa Não dá certo Principalmente Quando é o primeiro produto Que você testa Mas já passei pra frente Também E a pessoa que recebeu Até gostou do resultado Não usando a linha toda Mas usando a máscara E usando o olhinho Separado Enfim Não rolou o sentimento Mais um produtinho Que minha amiga Liss Carol Kiyoko Me mandou com muito carinho E amor Pra detonar o meu cabelo É a linha Cacau Rubi Embalagens lindas Cor de rosa Produto cheiroso Gente Pensa no produto cheiroso Quando Carol me mandou Eu falei Caramba Eu vou amar essa linha Meu cabelo Não se dá muito Com produtos da Bioestratos Não é a primeira vez Que eu não Não me dou bem Com algum produto da linha Testei poucas coisas Mas algumas deram certo Outras não E essa linha Definitivamente Deu péssimo Mas péssimo No meu cabelo Também o cabelo Ficou áspero Ficou estranho Ficou ressecado Testei só shampoo e máscara Testei a linha toda Testei com o sprayzinho Finalizador Nada Não teve jeito Inclusive nos comentários Muita gente falou Que teve o mesmo efeito No cabelo Que o cabelo ficou duro Ficou áspero Ficou muito estranho É uma linha hidronutritiva E deixa eu ver O que tem na composição dela Adivinha Logo no começo Quem temos Manteiga de karité Gente Olha Aí ela tem óleo de coco E o óleo de abacate Bom O óleo de abacate Meu cabelo ama Mas talvez a manteiga de karité Esteja aí Em destaque Nessa composição Então Acho que está mais do que provado Que meu cabelo Não gosta muito Do efeito da manteiga de karité Ela tem que vir acompanhada Com outros componentes Muito emolientes Muitos óleos E aí ela dá certo Então Essa linha Cacau Ruby Definitivamente Ó Puem 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 Que foi um desastre No meu cabelo Dessa vez o cabelo Não ficou fuazento Não ficou armado Muito pelo contrário O cabelo Pesou extremamente Ficou um sebo Muito oleoso Coisa que é raro No meu cabelo É um cabelo Que ama óleo Que eu estou sempre passando óleo Aqui Ele é um cabelo seco Então Me surpreendeu bastante Pelo peso Pela oleosidade Que essa linha Causou no meu cabelo Aliás Ela deveria mudar o nome De longo dos sonhos Para longo dos pesadelos Que virou um pesadelo No meu cabelo Essa linha Que é da Euseve Que é uma marca Que meu cabelo ama Eu tenho vários produtos Da Euseve E Mas essa daí Definitivamente Não deu certo Com meu cabelo A Liso dos sonhos Eu gosto bastante Eu tenho Eu uso de vez em quando Shampoo e condicionador E a máscara Também eu tenho Mas essa Longo dos sonhos Não deu certo Não tem manteiga de karité Ela tem óleo de rícino Tem queratina E É outro componente Que meu cabelo Também não gosta muito Para vocês verem Como está batendo tudo Ou é o óleo de rícino Ou é a Manteiga de karité Que geralmente tem Nesses produtos Que não deram certo No meu cabelo E é uma linha Que pesa Num grau Meu cabelo Mas deixa o cabelo Um sebo Tão horrível Tão pesado Tão feio Que depois eu tenho que usar Um shampoo anti-resíduo Para tirar aquele efeito Do cabelo Então definitivamente Longo dos pesadelos Nunca mais Bom E para finalizar Temos mais um produto gringo Que é da Revlon Que é a máscara Da Unique One Todo mundo elogia bastante O sprayzinho finalizador Da Unique One Todo mundo fala Que é maravilhoso Que é perfeito Esse ainda não testei Tá Mas a máscara Eu testei E também deixou Às vezes você usa Essas máscaras Muito potentes Num cabelo Que não tem danos E o cabelo Fica desse jeito O famoso Efeito rebote Porque o cabelo Não precisava Daquilo Então ele dá Uma reação Totalmente diferente Do que você estava esperando E esse da Revlon Foi a mesma coisa Não deu certo No meu cabelo Deixa eu olhar O que ele tem Na composição Deixa eu ver Olha Glicerina Panthenol Ácido cítrico Vitamina E Proteína do trigo Não tem nada de mais Composição básica Tem monante Que tem composição Até melhor que isso Sabe Então acho que Essas pessoas Se luta um pouco Pelo nome Pela marca Por ser produto gringo Enfim Esse também Não rolou sentimento Bom Então foram esses produtos Que deram muito ruim No meu cabelo Tá aí a prova Que meu cabelo Não se dá com tudo Principalmente quando tem Manteiga de carité E óleo de rícino Ou quando é uma máscara Muito potente E meu cabelo Não esteja precisando Desse tratamento Tá Me conta Qual produto Que você esperava muito Que muita gente elogia Você comprou E deu ruim No seu cabelo Minha amiga Seu cabelo ficou feio Virou uma palha Ficou horroroso Você olhava Pra aquele pó E falava Gastei tanto Nesse produto E meu cabelo Tá horrível Me conta Qual foi a sua Pior experiência Com produto capilar Conta se algum Desses produtos Que não deram certo No meu cabelo Também não deu certo No seu cabelo Tá Então é isso Meus amores Por hoje É só Espero que vocês Tenham gostado Desse Deu ruim No meu cabelo Não compro Nunca mais E se gostaram Não esquece De deixar o seu like Se inscrever aqui No canal E ativar o sininho Para não perder Nenhuma dica Mil beijocas No coração Até a próxima Tchau Tchau Fui